Ezequiel continua o juízo de Deus sobre Gog, tema iniciado no capítulo anterior. A destruição de Gog seria total, incluindo suas armas utilizadas na guerra. Além do mais, seria totalmente saqueada. A extensão da matança seria assustadora. Em meio a este terrível juízo, o profeta Ezequiel lembra ao povo as belas promessas de Deus sobre a restauração de seu povo. Sim, Israel seria vitorioso. E depois de haver sido castigado por seus pecados, seria novamente restaurado ao favor e ao cuidado de Deus. Duas afirmações são muito importantes diante de todos estes acontecimentos. Primeiramente, Deus diz, Saberão que eu sou o Senhor. Verso 28. Ou seja, Deus está ao controle da história. E isto mostra a sua soberania. A outra frase está no verso 29. Derramarei o meu Espírito. O reavivamento de Israel teria sido acompanhado por um grande derramamento do Espírito. É assim que aconteceria. É o Espírito Santo quem nos prepara para uma vida espiritual renovada. Hoje, ore pelo recebimento do Espírito Santo em sua vida. Essa oração, certamente Deus vai responder. Que você tenha um ótimo dia.